Não tem que colar nada, de fazer nada... Você comprou uma caneta transparente? Êêêê... Meu Deus! Olha lá o Homem-Aranha! Solta a teia... A gente se cegou e fez eles... Êêê, carota! Conseguiu! Ai, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal, mas antes, se inscreve se você não é inscrito, clica em gostei. Se você é muito gente boa, você vai clicar em gostei. E hoje é dia de vídeo de festinha do Zion! Gente, o Zion fez três anos dia 11 de abril e nós fizemos várias comemorações. Inclusive, as comemorações não vão acabar aqui na festa. Teremos mais uma festa, gente, porque a família é festeira. Então, aguardem que eu acho que amanhã já vai ter vlog da próxima festa dele, entendeu? Que vai ser na escola. Já tivemos a primeira parte dos preparativos aqui no canal de 24 horas preparando a festa para o Zion. Vocês já viram e está todo mundo muito ansioso para ver o dia da festa realmente. E agora vocês vão ver como é que foi o dia da festa. O Homem-Aranha veio na nossa casa, gente. Vocês têm noção? Foi muito legal. Vocês vão ver agora como é que foi a continuação do vlog anterior. E se você não viu o vlog anterior, assiste o vlog anterior primeiro para depois continuar assistindo esse. Fechou? Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Ele já chegou fazendo o quê, vó? Cobrando presente, vó. É mole? Bolsa, presente. Apoiando para... Apontando para a bolsa já, olhando. E aí que chegou, careca. É. Careca, não. Não, não? Não. Vai bombar. O que é isso? Ganhou presente? Ganhou presente? Olha a outra coisa que o avô deu. Coala. 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 Abre para ver. Abre para ver. Xilingue para matar mosca? Para acertar a mosca. Acabou, avô? É. Matar a mosca. Não, filho. Eu estou zoando o seu avô. Seu avô é o que gosta de matar mosca. Eu estou zoando. Porque ele está te treinando. O quê? Eita, ganhou mais. Está pesado. Está pesado? O que será que tem aí? É o quê? É o Capitão América. Olha o que tem mais aqui. Tem outro. O vó deu dois. Um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. É. Gostou? Sim. Cadê o abraço e o beijo da vovó e do vovô? Agradecendo os presentes. E tu ganhou presente também, mulher? É seu aniversário? Já tomei banho. Lavei meus cabelos. Vou deixar secar aqui agora. Eu quero arrumar minha unha, gente. Porque começou a descascar. Olha só. Porque fazendo as coisas na cozinha, começa a descascar tudo. Por isso que eu gosto de pintar, fazer unha de gel. Porque não tem esses B.O. de ficar descascando. Mas ok. Agora só esperar a Zaqueca chegar. Para a gente terminar aqui. Que só falta colocar os balões aqui, ó. E aí vai ficar perfeito. E eu mostrei a lembrancinha. Eu mostrei a lembrancinha para vocês. E falta mostrar o bolo. Eu mostrei. Gente, eu tô perdida aqui. O que eu mostrei? O que eu não mostrei? Quer dizer que eu trouxe esses potes aqui, ó. Que de última hora, vermelho. E aqui a gente vai botar um balão do Homem-Aranha. Não vai dar nenhum tempo de colar nada. De fazer nada. Você comprou a caneta permanente? Pela cara dele, não. Porque eu ia fazer o olho do Homem-Aranha aqui. Se ele tiver estrago a caneta permanente. Mas ok. Eu ia me maquiar. Do nada, tô aqui fazendo cacho de balão, ó. Tá meio... Mais ainda. Mas depois que eu pregar, eu vou enxampar os buracos. E aí, tá bom. Mesa quase finalizada. Porque eu tô falando quase, gente. Porque eu ainda pretendo fazer a teia aqui, entendeu? Mas primeiro eu vou lá me maquiar. Mas tá tão lindo. Aqui a gente colocou os negócios improvisados, né? Porque a Zequiel alugou essa mesa hoje. Aí eu coloquei um saco de pipoca aqui do pessoal que fez a pipoca pra gente. De pipoca gourmet de ninho. Hum, é delícia. E aqui eu fiz com os doces dentro. E colocamos o balão da teia, ó. Ficou bem legal. Aí pro lado de cá tem mais, né? Mesas e tal. E ali naquele cantinho eu coloquei as lembrancinhas das crianças. Que são as bolsinhas que a Piquituti fez. Eu já mostrei pra vocês com mais detalhe. Que elas são aquelas bolsinhas de lateral. Feita em corino. Isso aqui é corino. E essas bolsinhas transparentes. É uma sacolinha transparente de brincar. Aí tem a bolinha de sabão que eles mesmos fazem aqui dentro. Tem a raquete de ping-pong com a bolinha e um gameplay. Junto com essa sacolinha transparente ótima. Que depois dá pra gente levar pra praia, piscina. Acho ótimo, assim. Pra colocar a roupa da criança molhada e etc. E tem a versão das meninas. Que é na aranha fantasma, na cor rosa. Que ficou a coisa mais fofa. Eu tô apaixonada. Agora eu vou me maquiar e me arrumar, gente. Porque, né? O Zion dormiu na hora das pessoas chegarem. Ih! Acordou já ganhando presente? Eita! Que que é isso? O que será que é? O outro? O que será que é? O que será? O que será? Que legal! Abre pra você ver o presentão. Meu Deus! Ah, mas falou em presente. Rapidinho ele abriu o olho. Esse é grandão. Ai, meu Deus! Caramba! É uma pista do dinossauro! Olha, vira assim, ó. Meu Deus! Tem carros, tem dinossauro, tem um monte de coisa. Tem uma pista. Muita pista. Muita pista. E olha aqui quem tá vindo aqui. Trouxe o presente pra você também, ó. Ó, o Homem-Aranha trouxe o presente. Aí, Zion. Que o amigo trouxe. Ah, foi embora. Outro presente, meu Deus! Esse é o pequeno. Ele vai falando de tamanho. Abre! É a escolinha. Aqui, ó. Aqui, ó. É o quê? É do Homem-Aranha? E o Homem-Aranha voltou pra cá agora. É o Homem-Aranha, Jundjon? É o carro do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, de controle remoto? Que legal! Agora você não vai dar um abraço no seu amigo, não? Pra pedir obrigado. Um abraço na vovó, no vovô. A vergonha. Quando vê que essa língua... Essa língua aqui é vergonha. Então, abraço no amigo. Agora vai lá no vovô pra pedir obrigado pela pista, também? Que abração! A língua. A língua. E a vovó também. Um abraço da vovó. Eu tinha que ter filmado. A dona Enis. Cadê? Lá. É lá. Tá, vai lá ver o outro. Cheio de vergonha. Olá! Cadê o abraço na tia? Pra pedir obrigado. Vamos lá. A gente... Seguro. Devagar, né, tia? Nem se você gosta. O tio Wesley deu junto. Dá abraço ao tio Wesley também. Ele vai trocar de volta? Eita! Que isso? Chinelo não. É tênis. Do Homem-Aranha. E acende aí, ó. Olha aí, tá acendendo. Você gostou? Ó, Miguel ainda tem presente. Olha isso. Ih, o Miguel foi um presente. Olha isso. Ele vai... Opa, se que ele vai ir no... É, calma. Cadê o peixe do Miguel? Cheio de vergonha. Seguro, vai lá. Seguro, vai lá. Espero que você goste. Vai lá. Ele quer abrir tudo lá da sala. Olha, ele quer abrir tudo lá da sala. Eu tenho um monstro. O quê? Eu tenho um monstro. Um monstro. É um monstro. Ele tá falando do... Eu tenho um monstro. Meu Deus, tem monstro. Caraca. Meu Deus, tem monstro. Ai, meu Deus, não é muito nada. Tem Aranha Fantasma. Esses são todos da coleção? Ou tem mais alguns? Só tinha esses lá. Tem mais. Tem o Spin. E tem alguns outros amigos e heróis. Ai, a Valentina tá te dando, ó. Outro presente. Cadê o abraço da Valentina? É um Homem-Aranha raro. Homem-Aranha raro? Ah, igual a outra. É. Tem outro presente. Caramba, tem outro presente. Tem mais? Bota aqui, filho. Bota aqui. Bota lá os seus brinquedos. Olha. Abre aí. Abre aqui mesmo. Eu liguei lá pro sofá. E dois por um, ele tá nele. E assim um... Ih, o que é isso? O que? Meu Deus. Caramba. Pai, ele tá ganhando muito presente. Tá? Muito. Tá perdido aqui. Tem muito presente aí. Olha lá, olha lá. Viu? Agora ele virou o Homem-Aranha, gente. Bora lá tirar foto. Vamos? Vamos, Homem-Aranha. Tchau. Tchau. O que é que está ali? Olha lá na frente. Quem é aquele? A cara do John. O John está ali. Quem está ali? É o espinho. Não é o Kaique não. O Kaique está aqui. O Kaique está aqui, não é o Kaique não. Eduardo, para. Ele ficou comendo. Ele tirou os presentes. Meu Deus. Olha lá o Homem-Aranha. Solta a teia para esse caminho. Pega o presente do Homem-Aranha. Pega o presente do Homem-Aranha. Como é que fala? Como é que fala com o Spin? Quer dar um abraço no Spin? Oi. Oi. O que é a mágica do Homem-Aranha do Cielo? O que é a mágica do Cielo? O que é a estrela do Cielo? Vamos tirar foto com o Spin? Eu te segurar? A gente está correndo. Olha que o Homem-Aranha está morrendo. Homem-Aranha vai embora. Olha o presente que o Homem-Aranha trouxe. Você vai ver não? Gostou. Fala, ele dá um beijinho. Vai lá dar um beijinho no Homem-Aranha. Oh, meu Deus. Dá tchau, Homem-Aranha, que ele vai embora. Não, não, não. Tem que fazer a foto da posição. Um, dois. Então vamos fazer a posição do Homem-Aranha. Homem-Aranha, você sabe qual é a sua posição? Vai lá, Homem-Aranha. Vai lá, Homem-Aranha. Ele queira. Tô parecendo, Homem-Aranha. Foi lá, Homem-Aranha. Olha! Homem-Aranha já não aguenta mais. Homem-Aranha vai querer tirar essa roupa mais não. Tá parecendo Homem-Aranha. Tá tchau Homem-Aranha. Agora Homem-Aranha vai embora. Homem-Aranha vai embora. Homem-Aranha. Ele tá fazendo andar direto Ateia, minha heróia! O que é isso? Ele tá fazendo andar direto Para Ele tá esperando O que a minha heróia? Caraca Ele vai no presente com a minha heróia Eu queria deixar a minha heróia Não saiba É? O que é? Ih é muito tem muita peça é para voltar o lego depois a gente monta tá foi embora foi embora foi pegar o bandido será oi oi entendi é só bem ver essa festa viu é fantasma nem veio não veio eles devem estar ocupados matando bandido aí só os pink conseguiu vim entendeu eu gostei uau foi verdade foi embora que legal né logo vamos cantar parabéns oi 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 a primeira Parabéns pra você, essa data querida, com a feliz cidade, com o do ano de vida. Parabéns pra você, essa data querida, com a feliz cidade, com o do ano de vida. Parabéns pra você, essa data querida, com a feliz cidade, com a feliz cidade, com o do ano de vida. Parabéns pra você, essa data querida, com a feliz cidade, com a feliz cidade, com a feliz cidade, com a feliz cidade. Ela ajuda a cantar. Vem, Zaya! Corta. Nós vamos cortar o outro pedaço, aqui, ó. Aqui, ó, debaixo, ó. Vamos cortar o outro pedaço, agora. Uh! 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 É tudo bem! Eu não deixo, não! Posso botar no pratinho pra você dar pra alguém? Mas dá pra quem? Ele tá escolhendo ali, ó. O pessoal fofocando. Dá pra quem? Dando a vida. Ela nem ouviu? Tá fofocando ali. Vamos deixar ele dar. Vai lá, então dá pra ela. Olha, gente, o primeiro pedaço, ele vai dar pra uma pessoa. Ele escolheu. Vai lá, gente. Já vi na política. Uh! 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 Pronto, derreteu. Não, Zaya é o que escolhe. Você tá olhando ali o povo. Eu não tenho que ligar e parar. Você tá com vergonha de lá? Não. Então quem que você quer dar? Tem umas coisas pontuadas. Mudindo? Tu vai lá dar o dino. Agora é o segundo pedaço, hein, ó. Olha o segundo pedaço que ele escolheu. E sai correndo. Ele dá e sai correndo. A técnica é nova. Cortando redondo pra depois cortar. É nova. Você que acabou de inventar? Ela não. Ouviu, Elane? Ele falou que é a técnica nova. Ele tá cortando redondo pra depois fatiar. Novíssima, né? Você já faz isso há anos. põe uma pataca de bolo. Põe uma pataca de bolo. Que isso? É o arame mesmo, esse aí? Aqui, Zaya. Tem a bolinha de sabão. Olha o jogo dele. Sobe. Já comecei me desmontando. Todo mundo foi embora. E eu estou morta de cansada, gente. Nossa. Eu não consegui gravar pros stories. Eu não consegui gravar nada. Só gravar. Na verdade, eu gravei. Só não consegui postar, sabe? Enfim. Ok, né? Ok. Agora eu tô aqui morta de farol. Vou tomar um banho, tirar essa maquiagem. porque eu não tô me aguentando, hein? Gente, amanhã do aniversário é assim. Presente para todos os lados. Olha lá, ele tá brincando com o carrinho. Olha lá. Eita! Que isso, gente? O carrinho anda de lado. Caramba, gente. Tem tanto presente aqui. A gente vai fazer a festa amanhã. Amanhã não. Porque amanhã já tem festa de um amiguinho na escola dele. Então, eu vou ver se tem vaga pra fazer a festinha dele lá. Aproveitar que tem um bolo ali. Nos meus 4 milhões, eu tinha encomendado um bolo. E todo mundo comeu um pedaço. E não tinha mais pedaço pra comer o segundo pedaço. E eu queria comer o segundo pedaço e não tinha o segundo pedaço. Aí, no aniversário do Zayo, eu falei com a Cris. Cris, pelo amor de Deus, vamos fazer um bolo maior, né? Porque são mais pessoas do que no meu 4 milhões. Então, provavelmente, eu queria que as pessoas pudessem comer o segundo pedaço. Gente, foram dois bolos. Um grande e um pequeno. O grande não acabou. Todo mundo levou e, mesmo assim, o bolo não acabou. E aí, eu tô com o bolo inteiro, né? Que foi um bolo meio que de corte, que ela fez pequeno, assim, redondinho e tal. Lá na geladeira. Aí, o que que eu pensei? Hum, eu vou levar pra escola do Zayo pra cantar parabéns junto com os amiguinhos dele na escola. Aí, eu vou ver com a escola terça-feira. Porque amanhã eu sei que tem uma festinha de um outro amiguinho. E aí, eu vou ver se na terça-feira tem disponível pra lá cantar parabéns pro Zayo com os amiguinhos. E vou levar o bolo pra cantar parabéns lá. Eu tive uma festinha do Hello Kitty. É, você teve uma festinha da Hello Kitty. Mas, na escola do Zayo, você teve a Dallon. Lembra? Uhum. Então, ele não teve festinha na escola ainda. Ele nem sabe como é que é. Aí, tem algumas lembrancinhas ali também que sobraram de convidados que não vieram. Aí, eu tô pensando de levar também pra escola. Vou ver a primeira quantidade de alunos. Se der a quantidade certinha das crianças lá, vou levar também pra poder fazer o parabéns dele lá. A brinquedoteca tá nesse estado, gente. Meu Deus, parece que passou 10 mil crianças aqui. Realmente, passou muitas crianças. Mas, socorro. A parte ruim da festa é essa, né? Ontem já foi cansativo toda a montagem e tudo e lá lá lá. Agora, a gente tem que arrumar tudo. Já arrumei a varanda lá de fora. Já organizei tudo lá. Só faltam as coisas pesadas pra esse aqui levar lá pro terceiro andar. E agora, eu vou arrumar isso aqui. Ela não sossegou e fez eles vestirem a roupa hoje pra tirar foto. Oi, em cima do Zion. Oxi. Vai um pouco mais pra cá, ó. Pra cá, isso. É, eu caio aqui no meio é melhor. Agora, pode ser uma foto normal dos três juntos, abraçadinha, tipo, de mão. É, logo eles viram o tatu. Claro! Gente, era meu sonho isso. Não! 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 O espinho fugiu. Não pode! O espinho fugiu. Vai lá, só mais uma normalzinha aí. Eu queria ter uma foto de nós todos. Vamos, eu tenho dinheiro. Eu preciso de uma foto pros meus filhos de Homem-Aranha. Eu não tenho, mas só tenho mais uma foto. Graças a você, o Homem, eu tenho um crush no Homem-Aranha. Só tenho um resto de foto agora. Só tenho um resto de foto agora. Só tenho um resto de foto. Um de vocês e um pra família. Não. Vamos, vamos! Você que vem, quer! O que? Agora, agente vai fazer o quê? Danda de montinha! Todo mundo, né? Que isso? O Zayn tá mentindo com essa foto. Caraca, ele tava muito mentindo, cara. Vai te atropelar, rapaz. Porque ele carrega a Elisa, ele não queria que ele fosse ali. Tá brigando que a Elisa não pude aqui, ó. Então, vamos lá, para frente. Vai lá! Atropela o companheio! Não, rapa. não me atropelha tchau é o avião é o avião viu olha lá, ela já foi embora ela já foi embora você vai me carregar aí? vai você vai me carregar aí? vai me deixaram a pé eu fiquei a pé pra bater por isso que eu já tô andando com as pernas reganhadas porque você vai pra cá e eu prendo é gente, a queixa é baixinha pra quem não sabe olha o pé como é que fica ela tem que ficar assim vai lá, Zaya o pai ensinando a estourar a bola os vizinhos vão te amar olha ele fazendo a força vai vai aqui, essa eita, nossa conseguiu de novo vai Elisa, eu quero ver você agora vai força vai força força faz forte vai conseguiu eita conseguiu vai você vai te ajudo vai força a gente já conseguiu guardar tudo da festa só falta isso aqui, ó que tá esperando pelo Ezequiel Zito levar lá pro terceiro andar não é mesmo, meu amor? então a palavrinha mágica de hoje vai ser bora que El coloca aí que eu vou dar coraçãozinho pra ver se ele se anima e guarda logo esse negócio porque esse trem é muito pesado gente, ó essa caixa até dá pra eu levar mas isso daqui eu nem me atrevo que eu vou não vou conseguir espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né da festinha de 3 anos do Zion hoje nós vamos ter uma outra festinha dele e eu vou começar a gravar blog pra vocês porque amanhã já vai estar no canal beijo amo vocês e palavrinha mágica já falei então bota aí que eu vou dar coraçãozinho